Oias, 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 oi. Talvam o combate do vento, Dança tudo ao suporo, Dovo força nas palmas batendo. Se regrim do vento balança, Espalhe em bichinho ao céu, Velho guerreiro não cansa, Melhor que existe, que é Santos, o Vingos, o Almário É quem não mora é a diva E a gente tem a coragem Para essa verdade Vem coqueiro, vem Vem coqueiro, vem Quanta coisa tu sabes Eu ainda não sei 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 E aí E aí